A Vila do Itororó começou a ser construída em 1911 e durou até meados de 1929, mas em 1922 ela já tinha uma parte inaugurada, assim que a gente entra você já vê uma parte das casinhas daquela época restaurada. Então a gente vai mostrar muita coisa para vocês aqui pessoal, no final do vídeo vamos deixar nossas considerações finais e não deixa também de seguir a gente lá no Instagram, porque lá eu posto várias fotos dos destinos, deixo um pouquinho mais da história e vai estar eu e o Renan contando um pouquinho das coisas para vocês hoje. O seu idealizador Francisco de Castro construiu a vila a partir de materiais de demolição, principalmente do antigo Teatro São José. Esse teatro pessoal ele ficava onde hoje atualmente fica o Shopping Light, lá perto do Viaduto do Chá. Então lá existia o Teatro São José, ele foi demolido e Francisco de Castro arrematou isso no leilão. E todo esse material, principalmente do teatro, claro que ele usou de outros lugares, mas principalmente esse material, ele acabou utilizando aqui na construção da vila do Itororó. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui desse material. O projeto da vila Itororó pessoal foi pensado para ser autossustentável ao seu idealizador Francisco de Castro. Ele construiu esse palacete aqui atrás e ele pensou em mais 35 casas de aluguel que ele construiu aqui para trazer renda para ele. Assim ele poderia viver tranquilamente dessas rendas que o aluguel traria para ele. Francisco de Castro era tão visionário que ele construiu a primeira piscina privada, como vocês podem ver aqui atrás, ela está em processo de restauro, existe esse processo para fazer o restauro da mesma. Só que ela era utilizada para fins públicos, então ele era tão visionário que ele construiu a primeira piscina privada do estado de São Paulo, mas para fins públicos. E ela não era uma piscina qualquer, ela era banhada pelas águas do Riacho Itororó. A vila é uma homenagem ao Riacho do Itororó. Ele nasce na Avenida 23 de Maio, ele corre por toda a avenida canalizada e deságua no Riacho do Iangabaú. E era este Riacho que abastecia então essa piscina, olha que privilégio. E a palavra Itororó é uma palavra indígena, ela vem da língua Tupi-Guarani e significa pequena cachoeira fazendo jus ao Riacho. E uma outra curiosidade pessoal é que em 1932 Francisco de Castro veio a falecer, ele não tinha herdeiros. E o lugar foi tomado por credores, pois ele tinha muita dívida. E esses credores fizeram aqui também de aluguel, para poder sanar essas dívidas. E também algumas partes do lugar também foram invadidas, esses relatos. E o pessoal que foram esses moradores, acabou mudando a paisagem do lugar, construindo esses muros que vocês estão vendo aqui, esses muros novos. Modificando totalmente a estrutura do lugar. E uma coisa que chamou bastante atenção na construção do palacete pessoal, é essa imagem que vocês podem ver aqui atrás, ela é chamada de Cariatide, né? É um suporte arquitetônico da Grécia Antiga e ele tinha uma função, sustentar as colunas do estabelecimento, né? Do lugar onde estava. E era quase sempre na figura feminina. E uma outra edificação que chama bastante atenção é essa casa aqui ao fundo, ela é conhecida como a Casa das Cabeças, né? Porque se você observar, nas pontas das colunas principais tem diversas cabeças. Em 2006, a Vila do Itororó foi declarada utilidade pública pela Prefeitura de São Paulo, né? E em 2011, começou a desapropriação dos moradores que habitavam aqui. Isso durou até 2013. A vila é tombada pelo Condefat e atualmente é utilizada para fins culturais, sociais e artísticos, né? E uma coisa bem interessante é que algumas das casas são totalmente revitalizadas, né? Sendo possível entrar no seu interior e ter uma noção de como era a casa no século XX. Então a gente vai mostrar mais um pouquinho aí para vocês. E olha só que vista bacana daqui da sacada de uma das casas, pessoal. Dá para ver bem nítido aqui o casarão. E lá em cima, nas janelas lá da parte alta, né? Tem a bandeira de países que tinham relação comercial com o Brasil no século XX, né? Está bem apagadinho, não dá para ver, né? Mas lá em cima tem essas bandeiras aí. E essa aqui é uma das vistas aqui das sacadas. E outro material muito utilizado aqui na construção dessas casas eram os trilhos de bonde, né? Eles compunham essas escadas, essas pontes. Inclusive dentro da casa tem um pedacinho de um trilho de bonde. Esse daqui era Francisco de Castro. Aqui a gente consegue ver uma foto de como era o palacete, né? Totalmente preservado no século XX. Inclusive tinha muitas gargas, né? Em cima, leões, né? Aqui já é outras residências que compunham a Vila do Tororó, né? Uma ponte. Aqui é a estátua da Deusa da Fertilidade, né? Outro monumento também retirado do extinto Teatro São José. E aqui é a piscina, né? De São Paulo. A primeira piscina. E essa daqui é a entrada da Vila do Tororó. Outro espaço que chama bastante a atenção. É esse daqui atrás de mim, né? Aqui é utilizado para os fins culturais e sociais. E aqui atrás nós temos um palco onde acontece também shows, né? Tem bastante mesinhas aqui. Inclusive tem um piano também. E a gente consegue ver um pouquinho mais detalhado da arquitetura do século XX. Aqui já é um lugar também que já passou por um restauro. O lugar é bem interessante porque ele mistura esse rústico com o moderno. Isso dá um toque especial ao ambiente. E outra coisa que me chamou bastante a atenção é que no teto a gente tem a impressão que ele pegava portões, né? E colocava para aguentar a estrutura, né? Lembra um pouco isso. Não tenho uma certeza se eram realmente portões. É isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. E agora a gente vai passar um pouco das considerações finais do lugar, né? Acredito que vão ser dicas bem importantes para quem almeja vir conhecer a Vila do Tororó. Mas antes disso, o Renan vai deixar uma curiosidade, né? De um artista muito renomado e muito importante do nosso samba paulista. É isso aí, pessoal. Uma das curiosidades aqui é que a Vila do Tororó, ela reflete muito, assim, O que a Donirã Barbosa falava na sua música Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, a Donirã, ele tinha como inspiração aqui, já que ele frequentava o local E também tinha amigos aqui na região. Então, fica essa a dica. Não tem como você vir aqui para a Vila do Tororó e não sentir um pouco da energia dessa música. Até porque dentro de algumas casas que já estão abertas à visitação, Você consegue ouvir a música e como isso orna uma coisa com a outra. A Donirã, o imigrante português e a Vila do Tororó. É isso aí, galera. Então, não deixem de ouvir a música Saudosa Maloca de a Donirã Barbosa, né? E as nossas considerações é que, assim, algumas casas já estão revitalizadas. Então, você tem total liberdade de entrar e ver como era a construção daquela época. Outras ainda estão em reforma, né? A gente se sentiu bem acolhido. O pessoal aqui passa uma informação legal, mas não conta a história em si. Então, tudo que a gente trouxe para vocês foi através de pesquisa que o Renan fez e eu fiz também, né? Para a gente poder trazer um pouco da história do lugar, resgatar isso. Então, a gente sentiu essa falta. E uma coisa que o Renan falou também que é bem importante, que de repente poderia ter, Eram os tótenes, né? Isso, exatamente. Esses tótenes informativos de cada detalhe. Aqui ainda tem muitos espaços ainda, apesar da vila ser muito grande, Tem muito espaço que falta revitalizar. Então, tem muita restrição para você também caminhar por alguns lugares. Mas esses tótenes, realmente, tótenes informativos, contando um pouco da história, Foram um ponto negativo que nós sentimos falta mesmo. Mas, de resto, é bem bacana. Pessoal, é grátis, é aberto ao público a partir das 10 horas, né? Vai até, acho que, às 10 da noite, se eu não me engano. Tem o pessoal da segurança aqui orientando também o lugar que você pode ir e não pode ir, Porque alguns lugares estão bem degradados e tem risco de acidente, né? E outra coisa bem importante, aqui próximo, nas ruas, tem estacionamento, não precisa de rotativo. E para quem quer tomar um café também, tem uma padaria bem que pretinha, a menos de 300 metros. Então, fica essa sugestão aí para você. E é isso aí, galera. A gente vai deixar o meu Instagram do Renan e o meu Instagram aqui para vocês acompanhar a gente, Ver algumas fotos que a gente posta. E a gente coloca um pouquinho mais da história do lugar também nessas fotos, tá? Não deixa de seguir a gente, se inscrever no canal e deixar o seu like aí. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.